Entenda o caos nancine. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e para quem não sabe, a Agência Nacional do Cinema está passando por uma enorme crise desde o fim do mês de março, quando o TCU, Tribunal de Contas da União, determinou que os repasses para filmes nacionais fossem paralisados até que a agência comprovasse capacidade de fiscalizar como o dinheiro é utilizado. Bom gente, a gente vai entender nesse vídeo aqui quais são as importâncias do setor audiovisual do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico. Muita gente não sabe, mas esse setor representa hoje, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica da USP, o equivalente a 0,44% do PIB, o produto interno bruto, a soma de tudo que é produzido no país no período de um ano. Esse setor emprega 335 mil pessoas de forma direta e indireta e o cenário é de pânico que a gente não via desde o fim do governo Collor, quando os recursos públicos para a área do cinema foram completamente cortados, para terem uma noção, só em 1992 você teve a produção de um único filme nacional. Ano passado foram produzidos aí de forma oficial 150 filmes. A Ancine é responsável por fomentar, regular e fiscalizar o mercado do audiovisual no Brasil. Áudio de som, visual de imagem, isso que vocês estão assistindo é um conteúdo audiovisual. Um programa de TV ou um filme que você compra, assiste na internet ou assiste no cinema, também é um conteúdo audiovisual. E 550 servidores da Ancine são responsáveis por atingir esses três objetivos nessa área gigantesca, nesse setor que se tornou aí um monstro no Brasil. E que já é potente em vários outros países do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos. Domina a área de entretenimento. Até os games são considerados conteúdos audiovisuais, para vocês entenderem. Bom, regulação, fiscalização e fomento. Esses três objetivos foram escalados em 2001, quando o FHC criou a agência. Fomento, estímulo, impulso, auxílio, dar um empurrão, ajudar a coisa a ir para frente. Isso é feito através de assistência financeira para os projetos de cinema. Quando a gente fala do governo patrocinando projetos culturais, a primeira coisa que as pessoas pensam é na Lei Rouanet. As pessoas não sabem que desde o ano de 2006, a Lei Rouanet não tem absolutamente nada a ver com cinema. O dinheiro do cinema vem de outras coisas. A Lei Rouanet financia projetos culturais. Até tem um financiamento muito raro para curtas e médias metragens documentais. Mas é muito pouco utilizado. A Lei Rouanet tem a ver com outra coisa. Se você acompanha aí mídia impressa ou canais de TV aberta, quando eles comentam algo a respeito das críticas à Lei Rouanet, que inclusive mudou de nome na semana passada, deixou de ter o Rouanet, o Bolsonaro determinou e também criou algumas mudanças na forma como os recursos são distribuídos, você vê eles dizendo que o cinema vai se enfraquecer se a Lei parar. Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Claro, reflexos diretos que ela cria na questão de eventos culturais, museus e por aí vai. O dinheiro que financia os filmes vem de dois lugares em específico. Fundo Setorial do Audiovisual e Lei do Audiovisual. São as duas formas de fomento principais utilizadas pela Ancine. O Fundo Setorial do Audiovisual é um fundo, a gente já lembra de fundo de investimento. Ele dá o dinheiro, empresta e espera ter um retorno com isso. A grana do fundo setorial vem inicialmente de dois lugares diferentes. Condecine, contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O Condecine arrecada dinheiro com impostos, basicamente, de redes de cinema, área de TV por assinatura, TV aberta. Ele pega dinheiro do próprio mercado audiovisual e repassa para financiar projetos novos desse mercado. Além disso, você tem também concessionárias de serviços de telecomunicação que contribuem com o Condecine. Isso também foi determinado na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, por exemplo, operadoras como Tim, Claro e Vivo, uma fatia do dinheiro delas vai para o Condecine. Em consequência, para o Fundo Setorial do Audiovisual. É bom a gente lembrar que o Condecine tem um superávit. Ele ganha mais do que vai para esse fundo. Porque a Ancine cria o orçamento do ano, faz a solicitação. O que sobra fica para o governo federal como superávit mesmo. Além do Condecine, a grana vem também do Fistel, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Ele foi criado em 1966, teve mudanças em 97, também no governo do Fernando Henrique, na época que as telecomunicações foram privatizadas no país. Telefonia fixa, o pouco que já tinha de telefonia móvel e banda larga e TV por assinatura. Passou a ser privado, era público, com exceção de TV por assinatura. E você passou a ter uma agência para fiscalizar essa área em específico, que é a famosa Anatel. Anatel também é agência de regulação que nem a Ancine. Tem cerca de mil servidores, o dobro da Ancine. O Fistel, ele repassa quase tudo que ele ganha para a própria Anatel. Só que desde 2006, quando a Lei Rouanet parou de valer para o cinema e foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, ele passou a ter o dinheiro, uma parte do dinheiro enviada para o Fundo Setorial do Audiovisual. Então você cria um filme, você cadastra esse filme no site da Ancine. Para isso você tem que ter um cadastro de produtor, você cria isso em cerca de três meses. É burocrático, mas é fácil. Depois disso você envia um projeto. Quero gravar um filme sobre isso, isso e isso, ou um documentário. Esse projeto tem que ser aprovado pela Ancine. Um processo fácil. E a partir desse momento você coloca esse filme para concorrer nos chamados editais. Concursos. Tem editais para a região, tem edital para tópicos em específico, então filmes sobre o Brasil. Lá 15 pessoas que querem fazer filmes sobre o Brasil enviam o projeto que já está aceito pela Ancine, para a Ancine avaliar qual que merece ganhar esse edital. O que ganhar leva um dinheiro que for solicitado. Você solicita aí 2 milhões de reais. Esses 2 milhões são pagos e o que acontece depois? Existem três modelos. Investimento, financiamento e equalização. A grana vem do Fistel e do Condecine, vai para o fundo e a Ancine direciona esse dinheiro que está no fundo de três formas diferentes para ajudar o cinema nacional. Investimento. Se eu fosse você, filme com Tony Ramos, pede um milhão. Filme vai para a bilheteria, passa na TV, arrecadou 5 milhões. Desses 5 milhões, 1 milhão e 200 mil, por exemplo, voltam para o fundo. Como eu disse, é um fundo. Ele busca ter retorno sobre o que ele investiu. Financiamento. É dado um empréstimo, 1 milhão para o seu Fosse Você. Não deu lucro? Vai ter que dar um jeito de me devolver. Foi um empréstimo. No caso do investimento, não. Se o seu Fosse Você não conseguir esse lucro, o fundo arca com esse prejuízo. O fundo está recebendo dinheiro do Fistel e do Condecine e faz parte você ter alguns projetos que acabam não atingindo suas metas. Equalização. É uma forma em que você facilita o financiamento também das obras. Bom, gente, então o fundo setorial do audiovisual, ele tem dinheiro que vem diretamente dos cofres públicos. São impostos, taxas cobradas de empresas, mas obviamente são taxas. Não são cobradas diretamente da população, mas são cobradas de companhias grandes. No Condecine do setor, principalmente, é audiovisual para o audiovisual. E no Fistel já vai um pouco para fora, que você pega aí das telecomunicações, das operadoras de telefonia, que não tem muito a ver na prática. Muitas vezes elas operam também no setor audiovisual. Então você vê aí a Net e a Claro, mesma empresa. Você vê a Vivo, que também opera a TV por assinatura, e por aí vai. O fundo setorial do audiovisual investiu em obras R$ 1,255 bilhão em 2018. Investiu. Igual disso. A outra forma de financiamento da Ancine, que já existe mais tempo, é a lei do audiovisual. E em 2017, por exemplo, a lei do audiovisual, ela investiu em filmes nacionais, em áudios visuais, de modo geral, R$ 282 milhões. Você tem que começar igualzinho. Você tem um projeto, se cadastra como produtor da Ancine, cadastra o projeto, ele é aprovado facilmente. A partir disso, tem editais também. Acontece o seguinte, a lei do audiovisual funciona com abatimento fiscal. Você vai lá na Ancine e participa de um edital de um concurso. Nesse concurso, você está querendo um milhão para esse filme. Você ganha. A Ancine não vai te dar esse um milhão de reais. Você tem que bater na porta de várias grandes empresas e dizer o seguinte, você não quer me dar esse um milhão que a Ancine liberou? Em troca, eu coloco o seu logotipo no começo do filme. Mecanismo de patrocínio, a gente chama. Acontece o seguinte, O dinheiro que essa grande empresa investiu no filme, ela desconta dos impostos que ela paga. A empresa pode abater até 4% dos impostos dela, financiando esses projetos culturais. Indiretamente é dinheiro público, porque é dinheiro que deixa de entrar nos caixas do governo federal. A empresa prefere investir no cinema do que no resto, porque ganha a fama de empresa que investe no cinema. Ganha o logotipozinho no final do filme ou no começo. Na lei do audiovisual você tem dois mecanismos, o do patrocínio, que eu comentei, e o do investimento. O do investimento, você não pode chegar, por exemplo, na Coca-Cola e pedir para que ela financie o seu filme e abata impostos. Você tem que chegar ou em distribuidoras de obras audiovisuais, radiofusoras e programadoras de TV a cabo, e elas, essas empresas do setor em específico, investem na sua obra. O logo vai aparecer no começo e no fim, mas não é só isso. Você vai ter também aí direito de ter, por exemplo, a Globo, o Telecine, que é da Globo, topa investir no filme através da lei do audiovisual. O Telecine vai poder passar esse filme por cinco anos seguidos. O Telecine vai poder distribuir esse filme para salas de cinema e lucrar com ele. Então a empresa que participa disso lucra bem mais. É bem interessante para essas empresas. Direto você vai no cinema ver um filme que quem produziu não foi o Telecine, mas aparece o logo do Telecine no começo, a vinheta. Eles têm direito sobre aquela obra. Eles ajudaram a pagar com abatimento de imposto. Bom, a polêmica é a seguinte. A Ancine acaba gerindo um bilhão de reais por ano de recursos públicos. Perto do que movimenta o mercado audiovisual, 25 bilhões no ano passado, não é algo que assusta. Você tem esse um bilhão e o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria no ano de 2017 e apontou algumas falhas graves em prestações de contas de algumas produções. Então quando eu peço dinheiro para a Ancine, eu tenho que explicar com o que eu vou gastar aquele dinheiro. Vou gastar isso e isso com a alimentação dos atores, isso com salário, isso com câmera e por aí vai. Tanto na lei do audiovisual, tanto lá no Fundo Setorial do Audiovisual. E o que o TCU apontou é que muitas vezes a Ancine não estava fiscalizando da forma adequada ou nem estava fiscalizando se o dinheiro solicitado foi utilizado com o filme. O dinheiro poderia até ser desviado. Deram um exemplo, o filme A Deriva, de 2009, do diretor Heitor Dalia, que gastou um milhão a mais do que tinha sido aprovado. Pegando do fundo. Pegou mais dinheiro do que deveria. Um erro cracho. A Ancine, ela viu o cinema nacional crescer muito, mas não viu os seus números de funcionários crescer nessa intensidade. Não viu o valor que tem para dar a diapolite crescer nesse mesmo nível. Então você tem nos últimos 10 anos 2 mil prestações de contas de obras audiovisuais que foram aprovadas encaixotadas na Ancine sem ter nenhuma fiscalização. A análise era feita por amostragem desde 2014. Foi aprovada uma lei que permitia um decreto presidencial que permitia que a análise fosse por amostragem. De 100 projetos que eu aprovo, eu fiscalizo 10 para ter uma noção. Para ver se achou alguma coisa errada. Aí, todo mundo que manda o projeto fica com medo que o seu seja selecionado e ninguém comete nenhuma irregularidade. De qualquer forma, é uma medida para apaziguar a falta de capacidade da agência de conseguir lidar com tudo isso. O TCU, o Tribunal de Contas da União, que tem o papel de fiscalizar as contas da União, como o nome diz, ele nunca gostou desse modelo. E já vinha enchendo o saco da Ancine há um bom tempo. Ele determinou em março que a Ancine tenha até julho para resolver isso. Falar, ó, eu tenho condição de fiscalizar tudo. Até lá não é para mandar dinheiro para ninguém. Nem pelo Fundo Sitorial do Audiovisual, nem pela lei do audiovisual com abatimento fiscal. E se criou um desespero. Para vocês terem uma noção, 70% dos filmes nacionais produzidos entre 1995 e 2016 foram feitos com fomento público. Com fomento do Fundo Sitorial da Lei do Audiovisual ou até 2006 da Lei Oney, quando a lei envolvia o cinema. Então, é uma situação extremamente complicada. Você, sim, paralisa o cinema nacional. Ele segue um molde, ele segue um padrão de financiamento e isso foi cortado do nada. De forma surpresa até. Então, você para tudo e cria um pânico nesse setor que é gigantesco. A Ancine não sei como vai apresentar até julho um plano de ações eficiente nesse sentido. Ela está num problema muito sério. Além daqueles 2 mil projetos com prestação de contas acumuladas, você tem 3 mil e 200 projetos esperando análise ainda. O que acontece na realidade é uma falta de diálogo entre o Tribunal de Contas da União e a Agência Nacional do Cinema. O TCU vem enchendo o saco da Ancine há vários anos já com relação a isso. A Ancine se demonstra... A Ancine concorda com o TCU. A realidade é essa. Só que fica meio paralisada porque não tem efetivo, não tem gente, não tem como lidar com isso. Não tem como fiscalizar melhor. Com o efetivo atual, com as pessoas que trabalham lá hoje. O TCU estava alertando, a gente vai mandar parar, a gente vai mandar parar. É que ficava na ameaça. É uma medida extrema, né? Para vocês terem uma noção, um filme tem até 15 mil notas fiscais na prestação de contas, em alguns casos. Desde almoço da equipe, cada uma nota fiscal para um almoço, por exemplo, até as coisas mais maiores que você imaginar. Então, é uma mão de obra enorme. A Ancine não investiu em tecnologia nas últimas décadas. Na última década, né? A Ancine vai fazer 20 anos daqui a 3 anos. Aqui a 2 anos. E não conseguiu processar esses pagamentos de forma mais rápida, como, por exemplo, a Receita Federal faz. Além disso, escândalos de corrupção acontecem também. A Polícia Federal chegou aí a ter mandado de busca e apreensão na agência, suspeitando desvios e por aí vai. A gente sabe da relação conflituosa entre o governo do Jair Bolsonaro e a área cultural. O Bolsonaro sempre atacou muito, inclusive essas leis de fomento, da Ancine e a Lei Rouanet. É que o Bolsonaro sempre atacou a Lei Rouanet como se ela fosse para o cinema também. Ele nem sabia, nem sabe, acho que até agora aqui não tem nada a ver. De qualquer forma, pelo incrível que pareça, e o setor cultural acho que não entendeu isso muito bem, o setor audiovisual que está nessa crise, algumas pessoas não perceberam, isso não tem a ver com o governo atual. As mudanças na Lei Rouanet tem, as mudanças na questão do audiovisual e essa decisão do Tribunal de Contas da União não tem a ver. Não tem o escopo de influência do Bolsonaro muito forte ali. Acontece que, em paralelo a isso, você tem um discurso presidencial que concorda com o que o TCU mandou fazer. Então, a pressão política para que isso mude acaba se tornando menor. Não que seja aceitável uma pressão política no TCU, mas a gente sabe como funciona. O deputado federal Alexandre Frota, inclusive do PSL de São Paulo, ele é um dos que mais enche o saco com a lei do audiovisual e o fundo setorial. Defende que a coisa não funcione dessa forma. Então, existe esse discurso do governo que cria ainda mais desconfiança e temor dentro desse setor. Mesmo o que aconteceu agora não tem do mesmo, nada a ver. A questão é a seguinte, gente. Falta muita transparência no si. Falta completamente logística para fazer o que deve ser feito. Mas não é essa várzea que muita gente fala que é. Perceba. A maior parte da grana vem do fundo setorial. A maior parte da grana do fundo setorial vem do próprio ramo audiovisual. Além disso, da grana que o fundo setorial passa, boa parte retorna. Profundo. Com o lucro que essas obras cinematográficas trazem. Na lei do audiovisual, você não tem esse retorno. Você tem o abatimento fiscal. E o abatimento fiscal equivale a gasto do governo. O governo não deixa de ganhar de grandes empresas com o abatimento fiscal. Uma das críticas, e é engraçado que é uma crítica que foi protagonizada pela revista Carta Capital, que é mais ligada à esquerda, sempre criticou muito a lei do audiovisual, Carta Capital, muito. Dizendo que os mecanismos de investimento, eles fazem com que dinheiro deixe de ser pago de imposto pelas empresas de telecomunicações, como as empresas de TV paga, que o Telecine, eu dei o exemplo pra vocês, deixam de pagar imposto, e ainda ganham o monopólio na distribuição. E aí tiram um puta lucro em cima disso. Que não vai pro setor em si. Acaba indo pra grandes empresas do setor. Então é isso, a gente tem essas duas coisas. Primeiro, a grana volta. Se você pegar a grana que volta direto, ela volta. Se você pegar de onde ela vem, no principal que é o fundo setorial, ela vem já do audiovisual. E óbvio, é um mercado que movimenta muito. 335 mil empregos, 300, tá, vamos pegar aí, os que ganham mais, que ganham mais do que o piso do posto de renda. Sei lá, os 60, 70 mil pessoas, isso é uma estimativa porque não existe o dado, tá? Se existisse eu repassaria. Pagando imposto de renda, porque estão empregadas nesse setor. Então na prática, não é uma festa de desvio de dinheiro pra área do cinema, é uma mamata que não volta. Não é verdade. Muito menos quando são grandes obras, né? E aí também que tá uma das grandes crises. Pra vocês terem uma noção, eu revirei as prestações de contas da Ancine, eu revirei tudo que vocês imaginarem, eu não achei um dado preciso e claro, tava muito confuso, e confuso de verdade, não confuso pra leigos, confuso mal explicado, com os anos meio embaralhados, sobre quanto do fundo setorial do audiovisual que retornou direto. Não é tão pouco, com certeza. Mas quanto é? A gente sabe que não é tão pouco porque a gente observa o quanto a Ancine pede dinheiro por ano, o quanto o Condecine passa por ano e quantos projetos são financiados. Como eu disse, foi mais de um bi de financiamento no ano passado. É óbvio que esse discurso vai se propagar mais fácil, mais rápido, quando você tem uma falta de transparência nesse nível, uma desorganização desse nível. E sim, grandes empresas se dão muito bem com essa lei também. Então a gente tem os dois lados e a gente se meteu numa enrascada porque tudo foi muito mal pensado. A agência não investiu na última década em formas de fiscalização. Ao mesmo tempo, a determinação do TCU quebra um mercado que é gigantesco e extremamente importante. Do ponto de vista econômico, eu já falei bastante, e do ponto de vista cultural, não tem que explicar muito. Porque cinema é educação e por aí vai. Pegar de forma até grotesca, o cinema faz com que as pessoas gastem tempo com ele, que não é algo que faz mal como várias coisas. Então, a gente tem tudo isso permeando essa questão. O problema explodiu por falta de diálogo, falta de estratégia, falta de atenção. E a solução não é a solução que o TCU está apontando. A Ancine vai ter que apresentar aí uma boa coisa. E ela não conta com o apoio de ninguém para apresentar uma solução. Não vai ter aumento do número de servidores da Ancine nesse governo. Aí que entra o papel do governo atual também. Espero que tenha ficado bem claro, gente. No final caiu um pouco para a opinião, mas eu acho meio inevitável a busca pelos dados pelos dados que eu trouxe aqui todas muito difíceis. Não tem explicação clara que diferencia o fundo setorial da lei do audiovisual. Não tem uma prestação clara de conta sobre quanto que vem do Cundecine e quanto vem do Fistel para o fundo setorial. É uma confusão gigantesca. Existe... Só mais uma crítica também. As formas de seleção têm críticas sérias também. Uma pessoa que está começando na área não consegue o financiamento. Ela está começando na área não significa que ela não tem a competência na área. Então teria que ter outros modelos. Nem que fosse aí aplicação de testes. Não sei. Tem muita coisa aí confusa. de qualquer forma é inegável que financiar, fomentar o cinema é essencial para que ele cresça e ele devolva esse dinheiro para a sociedade e para o próprio Estado. Isso acontece no mundo inteiro. Os países que tiveram protagonismo na área do audiovisual só conseguiram isso começando dessa forma. E aí o negócio começa a andar com as suas próprias pernas e isso deixa de ser necessário com o tempo. Mas nesses trancos e barrancos com esses defeitos todos, com essas determinações e com essa enxurrada de mentiras isso demora mais para acontecer. Um abraço e até a próxima.